Nem me mostrou a sua nova criação, cadê? Hã? Não é meu amigo? Não confia em mim? Cadê? Me mostra. Eu não posso te mostrar. O congresso tem regras, você sabe disso. Quando eu voltar de viagem, eu te mostro, eu te prometo. Poxa, Randolph, procura entender. Chica! Eu não quero entender nada! Você pensa que é melhor, né? Quer brilhar sozinho, não é? Tá com medo de concorrência, Arthur? Que isso, Randolph? Abaixa isso, calma. Me solta! Me solta! Eu não tenho nada pra conversar com você! Eu não tenho nada pra conversar com você! Eu não tenho nada pra conversar com você! Alice! Randolpho, o que que você... Arthur! O que que tá acontecendo com você? Arthur! Sinto muito, Alice. Rato! Cadê os ratos? Ratos! Cadê os ratos? Ratos! Cadê? Ratos! Cadê? Diga! Pira! 28 Vem aqui! Vem aqui! ... Amém.